Música Melhorar a qualidade de vida e funcional de pessoas com deficiência através da prática de atividades físicas. Este é o objetivo do projeto da pesquisadora Leonela Correa, do Programa Universal Amazonas da FAPEAM. O projeto é uma extensão do Programa de Atividades Motoras para Deficientes, PROANDE, da UFAM, onde a pesquisadora realiza as atividades. Ao todo, são 300 pessoas atendidas, entre crianças e idosos. E com uma diferença, os familiares também participam das programações. Nós atendemos aproximadamente 300 pessoas, que na FEF ele oferece atividades de educação física para crianças a partir de dois anos e vai até a terceira idade. Nós dividimos aqui em nove grupos para atender. E um diferencial também é que as atividades são realizadas junto com um acompanhante, geralmente alguém da família. E com o apoio da FAPEAM, o objetivo é ampliar ainda mais o número de atendimento aos deficientes. A gente pretende alcançar aproximadamente 600 pessoas, entre praticantes e não praticantes. E nós temos também um percentual para ser realizado com aquelas pessoas que não praticam. Que essas pessoas nós vamos realmente em loco, vamos visitar nas casas, né, para poder aplicar o questionário. E por isso que nós temos a parceria das associações de pessoas com deficiência, né, para que a gente possa ter esse contato com essas pessoas. A cadeirante Cristiane Vieira, que participa desde a implantação do programa, fala o que mudou na vida dela depois de começar a praticar as atividades físicas. A gente pega mais agilidade no esporte, também você aprende a agilidade a conviver, a andar na rua, entendeu? Você tem uma mobilidade melhor. Porque além da prática esportiva, eles também ensinam a convivência fora de casa, né? Como é que você pode se locomover pelas ruas, que tem buracos, tem rampas, não tem rampas, né? Não tem rampas, então eles ajudam nessa mobilidade também a respeito do esporte. Também tem a convivência, você conhece pessoas novas, pessoas diferentes, que têm um modo de vida diferente do seu. Você vive de um jeito como você pensa que só existe você e não é. Tem uma pessoa, ainda assim, não é, não vou dizer pior, mas de uma vivência diferente. Então a convivência no esporte é ótima nesse quesito. Enxergar o potencial da pessoa com deficiência e inseri-la na sociedade. Esse é o resultado de todo o trabalho realizado no projeto. Através da atividade física, através do esporte adaptado, nós conseguimos ver a importância, não, mas o potencial da pessoa com deficiência na sociedade. Então o que nós pensamos hoje? Que trabalhar, desenvolver a potencialidade deles, faz com que realmente eles se sintam pessoas dentro da sociedade e até o ponto que a Leonela pegou, né? A qualidade de vida. E um ponto importante é não só da pessoa com deficiência, mas da pessoa que acompanha. Então é o pai, o avô, aqui a gente tem assim, avós, mãe, esposa. Então muda completamente a vida dessas pessoas. A educação física, ela traz uma melhora na qualidade de vida, porque a qualidade de vida, ela é algo que vai além da ausência de doença. A qualidade de vida é você estar bem mentalmente, fisicamente e é algo subjetivo, do que você sente na sua realidade.